Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês como eu configuro o aplicativo que vem, né, que na verdade é um programinha instalado no Windows 10, que chama Red Central, que é o aplicativo que eu uso, que eu falei aplicativo, mas é programa, Avermedia Live Gamer Portable, para quem tem essa placa da Avermedia, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço para configurar aqui a minha gravação, tá? A gente abre o aplicativo, tem essa interface, eu já deixei conectado, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de como eu conecto o meu Xbox, meu iPhone e outros apetrechos aí, apetrecho que eu falei errado, na placa, você comenta aqui embaixo, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui em avançado, porque a gente vai mexer nas configurações, né, para poder mexer, então eu deixei aqui, olha, o perfil que é automático, né, eu deixei para ficar em console de jogos, mas tem como você gravar outro PC também, o PC atual, se vocês quiserem que eu faça tutorial disso, comenta aqui embaixo, e aí eu estou usando a fonte de vídeo, que é o cabo HDMI, não preciso mexer no javé automático, então eu deixei aqui o microfone que eu estou usando para gravar, é o Yet, e aí eu deixei selecionado, mas você pode clicar aqui e colocar outras opções, eu gosto de separar o áudio do vídeo, entendeu? Um botão só que eu clico para gravar, vai gravar o que acontece na tela e vai gravar o que eu falo no microfone, só que os arquivos ficam separados, porque eu gosto de tratar o áudio quando eu vou fazer edição no programa de edição de vídeo. As configurações de vídeo que eu deixei foi, né, o MP4, deixei, né, 1920x1080, 15 MB de velocidade aí de bitrate, e o bitrate de alto eu deixei aqui 128, taxa de frames eu deixei 30, porque é o seguinte, 30 já serve, já quebra o galho. Essa é a opção que eu gostei, e aí você clica aqui em pronto, entendeu? Que vai ficar salvo essa opção que você colocou aqui de parâmetros para gravação. Eu deixei aqui conectado o meu celular, que está aparecendo aí no meu Instagram, se você quiser me seguir, está aí, ó, amcmpxoto, arroba, eu vou deixar o link na descrição, e aí o que acontece? Eu clico aqui, ó, e aí eu consigo gravar o que está acontecendo na tela, que eu deixei com essa opção, e chegou a mensagem bem na hora aqui, e quem mandou mensagem para mim foi a Michelle, sigam ela aí no Instagram, sigam o arroba dela, tá bom? Isso aqui é a configuração que eu deixei para gravar quando eu vou fazer a gravação do meu iPhone, que eu gravo gameplays e coisas a mais. Se você gostou, deixa o like aí, se tiver alguma pergunta sobre a configuração, deixa aqui embaixo, é isso, até a próxima. Obrigado.